Boa tarde a todos, estamos aqui reunidos para a defesa de dissertação da Mãe da Lira, o título da dissertação é Física e Mental, em Segurança e Comunidade Ecológica. Bom, a sugestão é que a Mona Lisa tenha entre 15 e 20 minutos para fazer a exposição, lembrando que a exposição, a Mona Lisa, é só para o pessoal que está lendo a sua dissertação, saberem o que se trata, os professores que estão aqui do Rio, que já leram a sua dissertação, eles vão dar as suas profissões lindas. Depois da sua exposição, a gente vai dar até 30 minutos para os professores fazerem as adições, começando a profissionalizar, depois o professor, bom, começando com o professor Guilherme, depois o professor Guilherme, depois o professor Guilherme, e aí depois disso você pode fazer o comentário. A primeira vez, a graça é muito gostoso, são a apresentação do programa de posturação em administração, na primeira vez, a primeira vez que a gente pode ver, a Mona Lisa, por conta a outra, a outra, e obrigado a todos pelo carinho, que estão lá, que estão lá cheias, obrigado, a Mona Lisa, um bom atendimento. Obrigado. Então, eu passo por aqui mesmo, dá para ver? Dá, né? Estou vendo pelo celular, tá bom. Ai, meu Deus. Tá bom. Tá, posso começar? Tá, vou deixar assim. Tá dando para ver a apresentação? Tá dando para ver a passagem? Tá, tá bom. Então, posso começar? Tá. Boa tarde a todos. Eu vou apresentar o trabalho institulado Risco Ambiental, Incerteza Keynesiana, Economia Ecológica, com uma abordagem macroeconômica ecológica, orientada pelos professores Douglas Alencar e Bruno Lucena. Bom, os riscos ambientais, eles ganham cada vez mais atenção de cientistas, governos e sociedade, porque tem se tomado uma consciência dos impactos negativos que essas mudanças podem causar no planeta. As instituições financeiras, elas estão expostas aos riscos relacionados ao clima, através de suas carteiras de empréstimos e outros tipos de investimento. Essa relação da atividade econômica com as mudanças climáticas, ela vem sendo discutida em muitos âmbitos há algum tempo. Mas, ela ganhou um novo impulso em 2015, quando o presidente do Banco Central da Inglaterra, Mark Carney, ressaltou em um dos seus discursos, uma desarmonia entre as consequências de longo prazo dos riscos climáticos e as decisões de investimento no curto prazo, que acabam ignorando esses riscos. Essas discussões, elas contribuem para a criação de um alinhamento de ideias ao redor de um consenso que diz que deve haver um consenso entre finanças e sustentabilidade. Nesse sentido, o trabalho, ele visa relacionar temas ambientais com a teoria pós-canesiana e tem como questão norteadora a pergunta como o risco ambiental impacta, se relaciona com a certeza fundamental. Dito isso, o objetivo geral do trabalho é investigar a relação do risco ambiental com a certeza fundamental, a fim de gerar uma nova abordagem teórica sobre a relação entre as variáveis. Como objetivo secundário, buscou-se estender a literatura pós-canesiana no ponto de relação à macroeconomia ecológica. Para alcançar esse objetivo, foram estabelecidos objetivos específicos. Identificar as convergências e as divergências entre a macroeconomia ecológica e a teoria pós-canesiana, investigar os aspectos teóricos do risco ambiental, estudar os principais aspectos relacionados à incerteza fundamental canesiana e discutir as relações do risco ambiental com a certeza fundamental. Para atingir esses objetivos, foi feita uma revisão bibliográfica abrangente para estabelecer as bases necessárias para a resposta à pesquisa. Os temas pesquisados foram teoria keynesiana, economia ecológica, meio ambiente, risco ambiental e climático, incerteza fundamental, profundo ou radical. Foi considerado um período entre 2010 e 2023, onde foi excluído desse prazo as obras consideradas clássicas para o entendimento dos assuntos. A revisão incluiu artigos de periódicos nacionais e internacionais, livros e capítulos de livros do portal de periódicos da Capes, e também foram utilizados documentos publicados por órgãos internacionais e por instituições financeiras nacionais e internacionais também. O percurso para encontrar as relações entre o risco ambiental e a certeza fundamental ao longo do processo de tomada de decisão foi o desenvolvimento de dois artigos de revisão, que são os capítulos 1 e 2 dessa dissertação. O capítulo 1, ele se intitula Convergências e divergências entre a teoria pós-penesiana e a macroeconomia ecológica. Atualmente, existe o entendimento de que as mudanças climáticas, elas são uma ameaça grave à estabilidade financeira. Assim, aspectos da teoria pós-penesiana e da economia ecológica têm sido associados porque considera-se que os dois juntos podem contribuir para solucionar problemas ambientais, sociais e também econômicos. considera-se que a teoria pós-penesiana é teórica e metodologicamente melhor estruturada que a macroeconomia ecológica, mas temas ambientais ainda são pouco abordados nos seus modelos. Dessa forma, a economia ecológica se apresenta como uma alternativa à necessidade de inclusão de variáveis ambientais no escopo da teoria pós-penesiana. A economia ecológica é um campo de pesquisa transdisciplinar que ainda está em construção. Então, considera-se que elas juntas podem contribuir para solucionar esses problemas que eu citei, uma vez que elas são mais aplicáveis à realidade que vivemos hoje do que a corrente principal da economia. Nesse sentido, a gente pode dizer que existe uma fragilidade na base da macroeconomia ecológica, por enquanto, que pode ser fortalecida a partir de aspectos da teoria pós-penesiana, consolidando, assim, uma possível macroeconomia ecológica pós-penesiana. Dessa forma, esse artigo, primeiro artigo, ele tem como questão de pesquisa a pergunta em que medida se assemelha e se diferenciam as teorias pós-penesiana e a macroeconomia ecológica? Objetivando, assim, realizar uma aproximação teórica entre a teoria pós-penesiana e a macroeconomia ecológica, identificando as suas principais divergências e convergências. A teoria pós-penesiana, ela surge da necessidade de entender a realidade econômica como ela se apresentava, uma vez que a corrente principal da economia, ela se mostrava limitada a esses problemas. A perspectiva pós-penesiana, ela se opõe, em muitos aspectos, à teoria neoclássica, mas é difícil definir porque ela se dividiu em muitas vertentes desde o seu surgimento. Lavoie, que é um dos principais autores pós-penesianos, ele elenta algumas dessas características, que são muito recorrentes entre as escolas, que é o realismo, o organicismo, o princípio da demanda efetiva, a economia monetarizada, a importância do tempo histórico irreversível, a incerteza fundamental e o conceito de não ergodicidade, dentre alguns outros. A teoria pós-penesiana, ela vem se beneficiando desse contexto de crise, uma vez que a sua abordagem é mais realista comparada à economia neoclássica, mas ela ainda não aborda aspectos ambientais. Dessa forma, uma aproximação entre ela e a macroeconomia ecológica pode resultar em um caminho que consiga um crescimento econômico de longo prazo em um cenário ecologicamente mais estável. A macroeconomia ecológica, ela é uma linha de pesquisa, né, em construção ainda, e tem como percussor Jorge Esporregel, que critica as abordagens ortodoxas e heterodoxas da economia que não consideram o meio ambiente nos seus modelos e teorias. O arcabouço teórico da economia ecológica surge como uma alternativa a essa visão reducionista, tanto da economia ortodoxa quanto heterodoxa, e parte do pressuposto de que o sistema econômico é um subsistema de um sistema global e finito, que é o meio ambiente. E esse meio ambiente, ele possui limites de crescimento. A macroeconomia ecológica ainda está em construção, tem uma base metodológica ainda frágil e utiliza alguns moldes pós-kinesianos desde o seu princípio. Então, levando em conta os principais aspectos destacados das duas correntes de pensamento, a gente pode reconhecer que a economia ecológica se preocupa com os limites do ecossistema e traz uma visão realista do planeta, levando em conta não só o sistema econômico, mas também o ecossistema. A economia pós-kinesiana, ela se opõe aos pressupostos na economia, traz consigo algumas inovações metodológicas por conta disso e podem auxiliar no desenvolvimento dessa macroeconomia ecológica mais kinesiana. Então, assim a gente pode destacar como as principais convergências entre as duas escolas de pensamento, a visão realística com relação ao mundo e a consideração de que o universo é complexo. Os dois também consideram a não ergodicidade, o tempo histórico e a incerteza fundamental. Para os pós-kinesianos, essas são características quase que um consenso. Os economistas ecológicos emprestam essas características da escola pós-kinesiana para dizer que é preciso adotar um princípio da precaução para evitar uma possível crise ambiental. Eles também afirmam que não é possível prever um futuro ecológico levando em conta acontecimentos passados, assim como os pós-kinesianos. As duas teorias tendem ao mesmo caminho em relação à rejeição dos pressupostos neoclássicos da economia. Então, considerando as divergências, podemos destacar que Keynes via a produção como uma solução para o problema do emprego. O emprego geraria renda, possibilitaria o consumo e, por fim, demandaria mais produção. Isso demonstra uma preocupação da economia pós-kinesiana só com o lado da demanda e vai de encontro a um pressuposto da macroeconomia ecológica que vê o sistema econômico como subsistema do meio ambiente e que o meio ambiente possui limites de crescimento. Então, o princípio da demanda efetiva vai de encontro a essa visão de restrição de crescimento para preservar o meio ambiente da macroeconomia ecológica. Apesar de Keynes não ter destacado aspectos ligados mais à sustentabilidade nas suas teorias, a gente pode perceber que existem muitas características partilhadas pelos economistas ecológicos também. Assim, consideramos que é possível uma aproximação entre as duas correntes de pensamento. Esse primeiro artigo, ele teve como objetivo realizar uma aproximação teórica entre a teoria pós-kinesiana e a macroeconomia ecológica identificando as suas principais convergências e divergências. Podemos notar que a economia pós-kinesiana possui características que concordam com a macroeconomia ecológica mas também as duas têm aspectos que divergem. Apesar disso, considerou-se que as correntes de pensamento podem ser aproximadas para uma atualização da economia pós-kinesiana incluindo assim variáveis ambientais no seu escopo e de inserção de algumas metodologias na macroeconomia ecológica para dar maior robustez a essa área de pesquisa. Espera-se dessa forma somar a teoria pós-kinesiana no sentido de acrescentar pontos de vista ao seu escopo e dar uma melhor sustentação teórica à macroeconomia ecológica para que assim possam se alcançar para as questões ambientais, sociais e econômicas que temos hoje em dia. O capítulo 2, ele intitula-se Risco ambiental e sua interferência na tomada de decisão uma abordagem com foco na incerteza kinesiana O risco ambiental, ele se relaciona às consequências negativas que ocasionam no planeta Isso acontece em decorrência de acúmulos de gases de efeito estufa na atmosfera Diferente de outros tipos de risco o risco climático, ele possui uma característica particularmente desafiadora associada à sua ocorrência que é a incerteza profunda Em um ambiente de incerteza profunda ou fundamental não há informação que possa servir de base para que o agente tome uma decisão quanto a um evento futuro Na tomada de decisão pressupõe-se também que o agente conta com algum grau de incerteza e que o risco climático pode afetar essa incerteza Assim, uma ligação entre a certeza fundamental kinesiana e o risco ambiental poderá ser explorada no que diz respeito ao processo de tomada de decisão Dessa forma o artigo tem como propósito responder ao seguinte questionamento O risco ambiental impacta a incerteza presente no processo de tomada de decisão objetivando compreender a relação entre a certeza fundamental e o risco ambiental ao longo do processo de tomada de decisão Nos últimos anos os estudos sobre o risco ambiental e sua relação com o mercado financeiro ganharam mais atenção porque o risco climático ele tem uma capacidade de impacto negativo muito grande na estabilidade do sistema financeiro Isso está ligado algumas características específicas desse risco Batistão da Fermos e Monasterolo eles caracterizam o risco climático como sistêmico, não linear endógeno, de incerteza profunda e esse risco ele pode afetar a economia através de diferentes canais O risco climático ele se divide principalmente em riscos físicos de transição e esses riscos eles podem se materializar em riscos financeiros como risco de crédito de mercado ou de liquidez Assim, o sistema financeiro precisa se adaptar para essa nova realidade para poder lidar com essa incerteza e conduzir uma transição para uma economia que é mais focada em baixas emissões de carbono que impacte minimamente na sociedade no meio ambiente e também no sistema econômico Atualmente um grande intercílio para isso tem sido a incerteza que é inerente à ocorrência desses fenômenos naturais A incerteza fundamental é uma característica primordial da corrente heterodoxa da economia mais especificamente da escola pós-kenesiana é um conceito complexo que tem diferentes interpretações nesse trabalho que vai ser considerado conforme de Cache Para ele a incerteza está ligada à falta de conhecimento que resulta da caracterização da realidade Essa realidade é composta por indivíduos criativos que são capazes de criar e adquirir novos conhecimentos Assim, essas pessoas podem agir de maneira tão inovadora que o futuro se torna incognosível e não uma repetição de fatos A incerteza tem duas vertentes que estão intimamente ligadas que é a incerteza ontológica e a incerteza epistemológica A incerteza epistemológica ela está ligada à falta de conhecimento que o agente ele pode se deparar ao longo do processo de tomada de decisão Essa falta de conhecimento ela pode ocorrer por lacunas de conhecimento que é quando a informação que ele precisa realmente não existe ou pode se dar por limitação de conhecimento que é quando a informação existe mas ela é tão difícil de obter ou tão difícil de organizar que existe uma limitação do raciocínio para obter essa informação A vertente ontológica da incerteza ela se fundamenta na não ergodicidade dos processos sociais O que isso quer dizer? É que os acontecimentos futuros eles não podem ser baseados nos acontecimentos passados porque a história não é uma repetição de fatos e sim ela é construída por indivíduos criativos Do ponto de vista do processo de tomada de decisão Keynes abordou primeiramente a probabilidade no intuito de criar um método através do qual o tomador de decisão ele teria um critério para realizar uma escolha que levaria a uma consequência lógica um resultado certo Dessa maneira o processo de escolha ele seria ele seria formado pelo conhecimento inicial a formação das premissas a escolha em si e o resultado preciso de acordo com Keynes mas existia uma transição no pensamento dele quando ele percebe que o conhecimento inicial ele pode ser baseado não apenas em dados em fatos pode ser baseado também em expectativas isso traz incerteza para o processo de tomada de decisão então ele percebe que existe uma limitação da probabilidade quando ela está inserida no contexto econômico por exemplo ou em outros o conhecimento ele se torna incapaz de gerar premissas suficientemente fortes que possam suportar um resultado preciso trazendo assim a incerteza para dentro do processo decisório então dessa forma buscou-se explorar de que forma o risco ambiental influencia a tomada de decisão levando em conta a incerteza começando pelas relações do risco ambiental com as dimensões da incerteza a gente pode notar que o risco ambiental ele comporta tanto a incerteza epistemológica quanto a ontológica a incerteza epistemológica ela se relaciona com o risco ambiental no ponto em que os fenômenos climáticos eles são extremamente complexos e possuem muitas variáveis então podem ocorrer tanto lacunas de conhecimento no conhecimento desses fenômenos ou limitação do raciocínio mesmo a gente tendo hoje em dia modelos de avaliação climática extremamente modernos e complexos do ponto de vista ontológico o risco ambiental ele se relaciona com a incerteza durante a formação das premissas para a tomada de decisão isso acontece porque as premissas elas podem necessitar de algum conhecimento sobre fatos que ainda não aconteceram e esses fatos eles são impossíveis de serem previstos mesmo no curto prazo um bom exemplo para isso é o surgimento de uma nova tecnologia que pode impactar ou mudar completamente a realidade quanto a relação da incerteza com as etapas do processo decisório pode-se dizer que existe incerteza no conhecimento inicial que pode ser baseado em probabilidades mas também expectativas na formação das premissas que são compostas a partir desse conhecimento inicial e elas podem ser imaginárias e dessa forma os resultados produzidos eles não serão certos ou exatos eles serão sempre supostos ou esperados não havendo assim uma certeza absoluta quando se fala em investimentos ou alocação de recursos assim podemos concluir que a exceção do risco ambiental no processo de tomada de decisão aumenta a quantidade de incertezas para o agente as incertezas do risco ambiental elas são somadas às incertezas do processo de tomada de decisão keynesiano dessa forma o risco ambiental ele afeta negativamente essa formação de expectativas já que existe uma multiplicação dessas incertezas associadas tanto à ausência ou insuficiência de conhecimento quanto as características que são intrínsecas do próprio risco ambiental gerando assim resultados muito menos precisos dessa forma podemos concluir que os agentes possuem maior grau de incerteza para tomada de decisão quando variáveis ambientais são levadas em conta o segundo artigo ele buscou explorar a relação da incerteza fundamental risco ambiental no contexto do sistema econômico e financeiro e como isso impacta o processo de tomada de decisão percebeu-se que o risco ambiental possui aspectos muito específicos comparado a outro tipo de risco isso se deve à imprevisibilidade dos fenômenos climáticos e a incerteza fundamental pode assim ser associada a ele como uma característica distintiva considerou-se também que a incerteza ela está presente em todas as etapas do processo de tomada de decisão e que não é possível no ambiente econômico ter resultados a partir desse processo não é possível estabelecer um caminho ótimo então a incerteza fundamental do processo de tomada de decisão é potencializada quando variáveis ambientais são inseridas nesse processo discussões como desse trabalho são importantes para tentar entender as relações entre as variáveis e construir caminhos que possam criar metodologias alternativas para auxiliar gestores de ativos e políticos em tomadas de decisão as considerações finais da dissertação o objetivo principal foi investigar a relação do risco ambiental com a certeza fundamental ao longo do processo de tomada de decisão para gerar uma nova abordagem teórica sobre essas variáveis buscou-se também estender a literatura pós-kinesiana e a sua relação com a macroeconomia ecológica ao longo do primeiro e do segundo capítulo expõe-se as convergências e as divergências entre as duas teorias e é feita uma discussão entre essas variáveis em termos de desenvolvimento dos futuros sugerimos que possam ser criados modelos para expressar matematicamente os conceitos e as relações abordadas nesse trabalho isso pode ser útil para gestores e formuladores de políticas espera-se como resultado final dessa dissertação contribuir para o desenvolvimento de uma macroeconomia pós-kinesiana que leve em conta os aspectos ambientais Obrigada Obrigado Monalisa Aí você pode encerrar a apresentação e eu já passo imediatamente a palavra do professor Hilder o professor Hilder é economista aqui pela UFPA ministrado pela UFPA obrigado Hilder pode ser uma palavra Posso começar então? É Certo Bom primeiro gostaria de agradecer pelo convite de estar na banca da Monalisa eu sou assim não eu acho que é nesiano mas eu tenho alguma leitura em economia ecológica e complexidade então eu me sinto bem familiarizado com o que a Monalisa apresentou além de ter a formação de economia enfim né vou falar um pouco vou falar na ordem que está o texto seguindo aqui as minhas anotações tá não é a ordem de importância a ordem que está no texto primeiro gostaria de parabenizar a Monalisa pelo trabalho achei bem feito bem escrito o início meio e fim assim e o início e o meio eles estão bem delimitados e bem definidos por fim eu tenho algumas considerações pra fazer um primeiro ponto é o seguinte quanto à escrita eu acho que o texto precisa passar por uma pós-produção não por problemas de português não é uma questão de ortografia o problema é que tem algumas expressões que elas se repetem ao longo do texto por exemplo quando ela fala uma abordagem mais realista da realidade aí fica o real real ou então quando ela fala que estudos climáticos avaliam mudanças no clima 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 são coisas que o sentido está correto mas na hora de ler isso pode ser reescrito para melhorar a fluidez do texto que é um bom texto mas pode melhorar certo alguns parágrafos são um pouco longos também e tem mais de uma ideia nesse caso talvez quebrar os parágrafos ajude o primeiro ponto logo na introdução ela fala que a teoria keynesiana é mais adequada mas aí isso é uma fala dela se for por quê ou é uma fala desses autores que estão no final porque assim tem autores no início quer dizer é um estudo no início tem alguns estudos no final mas parece que essa frase está solta aí no meio como uma proposta dela e assim ela tem elementos suficientes na dissertação para afirmar isso só ficou estranho do jeito que está no parágrafo mesmo no primeiro parágrafo bem no meio dele isso é uma questão certo eu vou falar muitas coisas daqui que não são necessariamente elementos de crítica mas são elementos de que eu acho que podem ser os outros para evoluir o trabalho da Mona Lisa achei muito importante o debate que ela fez sobre enfim apresentar as definições de o que seria um corpo para a economia pachinesiana e o que seria um corpo para a economia ecológica e destaque com os principais autores isso eu achei importante talvez uma coisa que possa deixar o texto mais longo talvez não seja desejável no momento mas assim quando você vai citar a Mona Lisa por exemplo que o Oreiro tem nove pressupostos tu só cita eles não fica claro para mim aqui enquanto momento de avaliação que tu entende cada um desses pressupostos então assim não estou falando que se eu for fazer um artigo por exemplo tu precise desses pressupostos mas principalmente pressupostos que se repetem mais e aí é uma coisa que tu faz na parte ecológica mais do que tu faz na parte pachinesiana tu vai atrás de explicar o que esses pressupostos são talvez explicar um pouco mais esses pressupostos eu acho que realismo não pode ser considerado um pressuposto embora em alguns casos esteja talvez o conjunto de pressupostos que estão sendo levantados e em dois momentos em um momento revogam pressupostos neoclássicos e em outro expandem além de pressupostos e dimensões que não são tratados pelos corpos neoclássicos tornam a teoria mais realista mas dizer que o realismo é um pressuposto não faz muito sentido para mim se tu dissesse que a materialidade da da realidade é tratada é que sim mais elementos materiais são levantados isso é uma outra coisa mas não necessariamente ter mais elementos torna mais realista isso aí eu entendo eu entendo que está na tua referência dizer que é mais realista mas necessariamente o teu filtro mental pode até acreditar nisso mas tu não precisa ter uma perspectiva crítica quando faz esse levantamento também sobre uma coisa tem uma coisa uma posição minha específica que é eu sei que a economia heterodoxa faz oposição à economia ortodoxa mas tu está num nível de debate avançado então eu não acho que tu precisa ficar retomando o que a economia ortodoxa fala pode ser útil para o teu aprendizado para tu entender qual é a contraposição que é feita na economia pós-quinesiana mas necessariamente falar isso no teu texto aí eu já acho que da mesma forma que eu senti falta no caso de explicar um pouco mais o conjunto o que caracteriza para cada autor a escola pós-quinesiana eu já acho um excesso as inserções da economia da economia neoclássica seja no contexto macroeconômico seja na perspectiva da economia ambiental eu estou falando rápido porque está gravando não eu falaria mais pausadamente sim vou falar sobre o teu quadro de convergência e divergências o teu quadro aqui tem cinco linhas na apresentação tinha três tem uma divergência que no teu quadro ficou estranho que é quando fala a divergência crescimento constante do sistema econômico versus limites biofísicos do planeta eu sei de qual cada uma é mas pelo teu quadro isolado a gente não essa é uma passagem que ficou confusa e o quadro ele é um elemento que ele não precisa do texto para funcionar e o teu quadro precisa do texto para funcionar então talvez repensar esse quadro e pensar ele numa espécie de matriz onde as linhas são elementos da economia pós-kinesiana e as colunas são elementos da economia da macroeconomia ecológica e aí fazer uma marcação visual coloca um círculo para quando existe convergência um x para quando existe divergência talvez isso melhore a exposição disso ou tu pode fazer algumas tentativas porque principalmente no caso das divergências de quem é cada divergência por exemplo a acumulação de capital é uma divergência mas por que é uma divergência porque as convergências dá para entender tem nos dois mas a acumulação de capital tem onde tem em uma e não tem na outra mas em qual que é entendeu pois é assim pelo texto fica bastante evidente quem é quem mas o quadro poderia ser melhor para evitar que o texto seja necessário porque a ideia de colocar um quadro é justamente deixar o texto mais atrativo então acho que um quadro que solicita a leitura é um quadro que vai contra o objetivo principal de colocar um quadro isso aí sobre o capítulo 1 o que eu acho que dá para avançar no capítulo 1 tu tratou dos pressupostos de cada visão das aproximações do que está fora inclusive fez a crítica por parte da economia ecológica para a ausência da inclusão da perspectiva do sistema ambiental na economia na economia pós-quinesiana e como tu faz isso eu acho que vale a pena no futuro não vou falar para tu fazer isso nesse texto porque eu achei o conteúdo que está nele é o que deveria estar realmente tirando aquela parte que eu falei lá no início mas isso aí é uma escolha de estilo não acho que seja errado apenas uma sugestão para que pode melhorar o texto no futuro pensar nos métodos de cada vertente não só nos pressupostos porque os métodos revelam o tipo de 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 assim de possibilidade de tratamento do mundo que cada vertente tem qual é o método predominante ou o conjunto de métodos predominantes na escola pós-quinesiana qual o conjunto de métodos predominantes na economia ecológica porque assim como tu mesmo falaste existe o processo certo de interferência do meio ambiente na economia e da economia no meio ambiente enfim é um processo sistêmico e complexo mas como isso é medido porque é uma coisa que é falar olha vamos reduzir emissões porque a redução de emissões ou uma transição para a economia de baixo carbono reduz a causa reduz as emissões mas como é que cada modelo mede as consequências dessa redução de emissões e aí é um processo problemático porque eu não acredito que nenhum nenhum dos dois tenha métodos assim bem integrados já uma história um um processo bem constituído um corpo metodológico bem construído para tratar principalmente dessas consequências não das causas para mudanças climáticas mas das consequências das mudanças climáticas e e aí talvez o ponto para avançar seja primeiro esse porque lá na tua conclusão supõe que a elaboração de modelos matemáticos seria um caminho a seguir entretanto eu não acredito que dê para dar um passo tão grande como já fazer um modelo a partir de um método pré-definido acho que tem que ser ter um processo intermediário definir o conjunto de métodos que fazem sentido para tratar uma macroeconomia pós-kinesiana ecológico sobre o segundo capítulo eu reforço aquele aquela questão que eu falei antes rever o texto para evitar que frases fiquem muito repetidas palavras fiquem muito repetidas dá uma diversificada no texto é um processo de pós-produção realmente aí aqui no segundo capítulo tem alguns problemas de formatação mais evidentes por exemplo tem parágrafo que está espaçamento simples isso vale a pena dar uma olhada tá só por assim eu sei o tanto de trabalho que está fazendo uma dissertação eu já passei por isso e então o produto final vale a pena deixar ele bem acabado por mais que a gente já chegue nessa reta final bem cansado porque ele é um produto de muito esforço teu então deixar ele o melhor possível vai ser bom inclusive para no futuro ele dizer olha eu falei disso na minha dissertação quer que eu te mande por e-mail para eu te dar uma olhada então vale a pena esse esforço de fazer uma revisão textual fazer uma revisão da forma aí aqui já nesse caso eu senti falta de um quadro quando tu faz a revisão de literatura sobre a relação da economia do risco ambiental com a economia que tu fala de bancos e fundos de investimento descarbonização dos investimentos testes de estresse redução e baixa emissão de carbono mitigação de mudanças climáticas faz um quadro disso que vai ficar melhor esse teu parágrafo tem muitas linhas ele passa de uma página para outra e tem muitos autores e muitos temas que são só citados que talvez num quadro fique melhor do que num texto tá ele está entre as páginas 38 e 39 na versão que eu tenho atualmente e aí tem que ter um cuidado que é o cuidado aqui eu falei antes né de ter o cuidado de não ficar falando toda hora da economia ortodoxa já que ela não assim se tu tá tratando de pressupostos próprios entendendo até onde eles vão eu acho que ficar chamando ela não contribui muito é tu não tá tentando provar que ela tá errada tu já tá assumindo isso de cara então enfim é agora uma questão tem que ter um cuidado no texto de não deixar entender que existe uma capela capacidade de substituição do capital natural por capital físico né capital construído máquinas equipamentos é um pressuposto da economia ecológica que essa essa transição não faz sentido né não dá pra trocar a natureza por máquinas indefinidamente e eu entendi que tu fala da capacidade inovativa dos agentes como a forma de geração de certeza fundamental no sistema o que faz todo sentido além da gente não ter o acesso a informação ou ser muito difícil acessar a informação ou da informação não existir ainda tem o fato de que informações que ainda não existem sobre assuntos que ainda não existem esses assuntos vão passar a existir em algum momento a gente não sabe quando eles vão passar a existir então existe isso eu sei que é nesse sentido mas tem que tomar cuidado pra evitar não deixar só num cantinho do texto essa questão da substituição de um capital pelo outro aí o Douglas tem um monte de texto sobre isso né mas eu posso te mandar um inclusive sobre justamente criticando esse debate e os modelos neoclássicos de previsão de quanto que as mudanças climáticas vão impactar na economia dos países é tudo bem aí eu fico preocupado com uma situação são duas noções pra mim que tudo bem eu entendi o uso delas e a questão de risco e incerteza por que que é problemático pra mim porque risco tá no texto isso não eu dizendo necessariamente o risco é quantificável ele é probabilístico ele não tem pressupostos de narcoticidade ele não tem pressupostos dessa capacidade inovativa que afeta o conjunto de possibilidades então falar de risco ambiental seria falar de um risco nesse sentido pelo menos em português né e aí talvez pensar faz sentido chamar de risco ambiental o que tu tá chamando de risco ambiental considerando as condições que associam esse risco a uma incerteza e não realmente o risco tudo bem que na economia na literatura ele tá sendo debatido desse jeito mas no teu texto parece uma contradição chamar de risco algo probabilístico e quantificável e chamar de incerteza algo que tá ligado a natureza complexa dos eventos e a nossa incapacidade de medí-la e chamar de risco ambiental e ligar tantos elementos de incerteza a esse risco ambiental então as duas ordens de incerteza que tu tratas não poderiam caracterizar como uma incerteza ambiental e não como um risco ambiental não tô falando pra propor isso necessariamente mas eu tô te perguntando isso aí seria possível pensar sim ou não é momento de reflexão que gostaria que tu tivesse né não necessariamente porque tá na literatura de um jeito tu não pode se posicionar a respeito e certo no mais eu acredito que o teu trabalho tu avançou bastante eu não sei como era a tua familiaridade com a economia antes de fazer a dissertação que é uma é uma dissertação que tem uma leitura avançada de economia pelo menos de uma parte dela e deu pra perceber o tanto de esforço que foi feito pra chegar nessa versão final de apresentação aqui pelo menos né e espero que tu possa continuar nesse caminho fazendo aquilo que tu sente que faltou nesse trabalho e que realmente não era o momento de fazer porque enfim o que tu fez tu fez o que era necessário pro momento em que tu precisava fazer isso que eu quero dizer e parabéns Obrigada 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 pelos comentários Inclusive eu falei para ela submeter a proposta de tese que o que eu posso levar sempre no meio de rosto para querer certo Obrigado pelos comentários essa coisa só colocar essa coisa do risco mental de fato a gente é um ponto de ver é um ponto para se pensar sem mais perguntas passar a palavra que eu sou a prática graduado em formador de administração Obrigado Isaac a palavra é sua Obrigado professor Douglas pelo convite Monalisa parabéns pelo trabalho boa tarde a todos vou fazer aqui algumas considerações mas assim dentro da minha visão do que é o que eu entendo uma visão mais talvez da parte de administração contado do que mesmo da parte de economia em si inicialmente eu recebi bom a versão que eu recebi aqui ainda está com o projeto de dissertação e não sei se eu recebi a versão correta mas o comentário que eu vou fazer vai ser sobre ela eu imagino que foi essa que foi repassada então faz uma revisãozinha depois inclusive mudando a banca examinadora aí a parte de agradecimento também que eu dei uma olhadinha é bom que dentro dessa parte tenha os títulos dos professores doutor eu acho que fica melhor do que seu professor já que é uma uma dissertação eu acho que seria bem melhor é uma parte assim mais de de uma revisão você busca fazer uma revisão na de uma revisão ortográfica no seu texto né português porque assim existem algumas palavras algumas frases que elas não dão sentido ao meu ver né talvez porque eu não seja na área de economia mas às vezes elas ficam assim faltando alguma coisa para completar de fato o que você quer dizer é porque é assim é como se você já escreve sabe o que quer dizer mas para o leitor ele vai precisar é estar mais assim o que ela quer dizer né muitas vezes você coloca assim questão de risco então o risco o risco mas que risco no texto tem que ficar se é risco ambiental se é risco entendeu porque risco é um existe risco de parece entendeu de várias espécies aí então também dá uma uma olhadinha nisso daí tá nessa parte é eu pediria também se você depois fizesse uma revisão o seu resumo o resumo ele precisa apresentar o primeiro resumo porque como você fez três você fez praticamente um resumo acho por cada um deles uma impressão que o seu trabalho ele é uma ele é uma ligação dos três assuntos praticamente os dois eles estão ligados no outro e aí isso precisa estar mais vamos dizer assim mais delineado quando você passa para o outro quando você começa já tem imagina o resumo ele já tem que trazer o que você quer é claro é giro né como o professor Hilder falou mas eu trazer assim o que você está abordando no seu trabalho todo diferentemente quando você for apresentar artigos separados aí sim mas no caso que como a dissertação é um trabalho único por assim dizer já deveria estar de uma maneira muito mais vamos dizer assim num contexto único e depois você ir abordando cada um dos trabalhos da parte que você estava aí abordando então eu acho que o resumo é aqui por exemplo logo no início do seu resumo não sei se você tem ele aberto aí quando você põe aqui assim a fim de gerar uma nova portagem teórica sobre a relação entre as variáveis quer dizer variáveis de que então quer dizer o primeiro resumo então isso assim então eu até acrescentei variáveis aí e depois você com o objetivo secundário não risco ambiental nessa pesquisa é então já tem que saber o que é risco ambiental já que você vai tratar sobre ele porque aí quem vai ler já tem toda uma noção no próprio de maneira bem simples tá porque não pode abordar porque você vai falar para partir mas enfim depois você dá uma olhadinha eu mando para você o que puder aproveitar você aproveita na parte do resumo tá eu gostei muito da sua discussão eu já tinha falado para você inclusive na sua defesa do projeto lá e na introdução a mesma coisa né porque olha só logo na introdução na primeira introdução sua quando você coloca olha aqui o risco ambiental ganha atenção à medida que cientista governo e sociedade mas me deu a impressão que todo o seu trabalho está falando de um risco financeiro então nesse caso aí já tem que ter alguma coisa mercado e mercado financeiro porque quando você for delinear e trabalhar você está trabalhando falta a questão de pelo menos nessa leitura que eu fiz desse texto para a questão financeira ou seja existe um risco ambiental existe uma empresa dentro de uma visão pós-kenesiana e kenesiana né e dessa visão da macroeconomia em que elas têm lá as suas divergências e convergências e aí no meu ponto de vista era justamente assim como agora você vai justamente apresentar e defender aquilo que você quer porque quando você obviamente no primeiro momento faz convergência e divergência falando sobre ela depois falando sobre um e outro beleza aí o que é que na verdade me deu a impressão ao ler inclusive o seu problema né e a sua e os seus objetivos é o seguinte olha só e existe as duas no atual contexto elas são eu não diria erradas né eu diria insuficiente elas seriam insuficiente e e até é sem lastro por assim dizer para explicar alguma alguns fenômenos em função do que está acontecendo na questão financeira e do mercado financeiro mas em algum contexto talvez ela possa explicar então me deu a impressão que colocando assim de maneira bem uma visão o modelo de Venn imagina o modelo de Venn em que eles estão você sabe que é o modelo de Venn né dois círculos que um está sobre o outro onde imagina que de um lado está a teoria a teoria pós-keresiana e de outro está a macroeconomia ambiental essa interseção que ele faz me dá a impressão que é justamente isso que você está discutindo ou seja como garante em alguns contextos que isso possa ser trabalhado discutido e possa ser uma forma de que possa explicar algumas situações como você está trazendo essa questão de risco essa questão de incerteza principalmente quando não se sabe o que está pelo porvir e aí como o professor Hilda até falou o seguinte como você poderia discutir isso a simetria de informação a simetria de informação que o público por isso que eu trouxe para essa parte financeira para essa parte de quem investe em bolsa levando em consideração a isso de que o público ele tem por outro lado existe atores que tem informações privilegiadas então talvez essa simetria de informação e você já leu a teoria da agência você sabe que isso pode ser uma forma de essa discussão que você traz à baila ela possa se dar então por exemplo em alguns contextos porque vamos chamar assim é como se fosse um paradigma surgindo que nem é que nem é keynesiano pós-keynesiano nem é da macroeconomia que não dão conta de explicar mas a junção das duas não pela divergência mas pela convergência consegue explicar então aí eu tenho o que? uma imbricação de duas teorias ou de duas correntes em que as duas acabam se tendo uma mutualidade e que mutualidade é essa? uma mutualidade ambiental ou ecológica na verdade uma mutualidade ecológica porque agora existe variáveis de uma e de outra que elas se juntam e conseguem explicar alguma coisa está entendendo? então eu senti necessidade ou falta não sei e estou lhe falando que é o que a minha percepção não quer dizer que você vai aceitar mas você vê que o seu orientador é o seu co-orientador de que isso estivesse no texto porque assim você mostraria o que de fato você quer discutir qual a área que você está discutindo porque o que é que eu percebo? que você não traz um artigo simples para se dizer mas você traz um debate teórico quase como um ensaio teórico e o seu teórico na minha compreensão você precisa participar mais porque onde é que você participa? justamente daquilo que você quer porque quando você traz aproximação das duas você quer alguma coisa com isso o que é que você quer? só trazer aproximação? porque isso fala literatura agora quando você aproxima o que é que você quer com isso? você quer explicar em que contextos onde a pós-kenesiana e a macroeconomia ecológica não dão conta de explicar os fenômenos que acontecem aí você está trazendo essa imbricação das duas que é possível explicar de alguma forma em algum nível esse fenômeno que está ali já que as duas não dão conta por talvez alguma insuficiência nas premissas teóricas que a gente pode dizer de uma e de outra ou daquilo que elas de fato abordam talvez mais emergência do que mesmo pelas convergências então acho que poderia ser uma forma de ter uma forma de você explicar isso daí eu estou colocando bem amplo mas depois eu mando a minha análise aí você vê se você vê pode inclusive com algumas escritas né e aí você vê que logo na primeira introdução você coloca olha mudanças climáticas no setor financeiro então por isso que eu coloquei muito nessa questão financeira e fiz alguns ajustes e depois você vê se está bom né então vejo que só para corroborar o que eu estou falando você acompanha aí na sua primeira introdução depois de Breitstein aí eu vejo diante da realidade cada vez mais urgente que você põe o que é que eu coloquei da proteção patrimonial das organizações creditícias passou-se a direcionar aí você aí eu complementando o que você disse maiores esforços em investimentos que leva ao conhecimento do risco ambiental de suas características na afetação do crédito bancário entendeu claro que eu faço alguns complementos mas porque você colocou lá a questão financeira então eu disse bom então está se voltando ao mercado financeiro que me deu essa impressão que você estava trazendo para isso a sua discussão né isso na introdução depois você dá uma olhadinha lá né é é como você vê que tá bom tem algumas coisas depois você eu coloquei bastante coisa aqui é olha na própria introdução que você faz né veja que aqui quando você coloca só para me ajudar ó novamente você traz ó de suas implicações macro financeiras novamente você trazendo para a questão financeira por isso que eu trilhei a minhas análises nessa questão mais financeira conforme proposta por né tá tá em diversos cenários nessa conjuntura a presente dissertação pretende responder a questão como o risco ambiental se relaciona com a incerteza fundamental então veja aqui quando você coloca como no final você tem que dizer como é que ela se relaciona como é que ela tá relacionada e aí que aquele modelinho de vem lá no final ela pode ser vamos dizer assim a cerejinha do bolo certo eu posso dizer em que olha se dá o relacionamento que eu tenho aqui nesse modelo pra cá eu tenho a teoria keynesiana para cá eu tenho a macroeconomia e ela se relaciona aqui nesse meio imbricada uma vez que ambas estão criam uma mutualidade ecológica e ela consegue explicar em certos contextos fenômenos que ocorrem no mercado financeiro se assim for que as duas não conseguem por isso aí você entra no debate já que tá muito para um votado para um debate teórico o seu trabalho porque aí sim aí você tem uma literatura dizendo o porquê porque tem os autores e você claro do seu entendimento de tudo que você leu em relação a essa parte muito mais da economia depois você dá uma olhadinha e veja se serve alguma coisa né então só pegando rápido aqui né não vou me alongar muito porque tá lá mas só pra você entender a análise que eu levei então quando você diz né ainda na sua primeira introdução o objetivo geral desse estudo consiste em investigar a relação não eu não sei se investigar a relação mas analisar a relação do risco ambiental com a incerteza fundamental e aí olha onde é que vai dar vamos chamar assim a linha eu coloco aqui pra você e sua influência na tomada de decisão dos agentes financeiros na concessão de financiamento agora sim olha só então agora você tá dizendo que o seu debate ele vai se restringir nisso ele não vai ele não vai ficar solto mas pelo contrário e agora onde é o contexto que ocorre o fenômeno no mercado financeiro ou onde existir atores que trabalham com questão de financiamento geralmente aqueles que se emprestam né ou coisa parecida certo mas aí você dá uma olhadinha sobre essa questão aí tá e aí vem colocando tudo isso daqui tá pra não me alongar muito né apenas pra deixar claro pra vocês de onde eu trago todos os meus questionamentos né que eu faço aqui pra vocês bom ainda no início você diz ó a dissertação será estruturada ó será estruturada aí eu até coloco cuidado com esses verbos já foi já tá feita né então foi então foi isso que eu digo eu dei uma olhadinha aí nessa questão do português que é a questão desses verbos tempos verbais tá aqui e essas repetições dessa estrutura no mesmo texto às vezes se repete o professor eu até já tinha observado isso e aí você aqui diz assim ó já na conclusão conclui-se que a economia pós-kenesiana possui diversas características que concordam com a macroeconomia ecológica ok você já é isso e o que é que eu dei como observação pra você depois ler e ver se vale a pena aceitar eu digo aqui ó sugiro que você faça uma tabela para apontar tais aspectos exclusivos de cada um e os que possuem inserção porque você faz lá você faz lá no outro mas aqui você já está dizendo isso então pra que quando o seu debate começar pra frente quem lê já sabe qual é um e qual é o outro inclusive a inserção que isso que é o ponto de vista que dá a impressão assim que a cereja de bolo do seu trabalho né do seu trabalho cereja é essa essa interseção das duas que é o que você está tentando discutir na minha opinião tá posso estar enganado claro depois você vê isso daí aponte também os autores que assim os definem tais aspectos apresente aqui mesmo na introdução porque eu acho que já poderia ter um ponto de partida para as discussões futuras apenas claro se for questão de estilo ok não tem problema nenhum é bom aí você entra no capítulo primeiro né tem algumas algumas palavras que eu vou grifando aí em amarelo só pra você rever tá questão igualitário que você diz aqui ó para problemas econômicos sociais ambientais e ser uma alternativa para um futuro sustentável e igualitário pra mim isso é utopia entendeu não vai ser muito igualitário então assim eu acho que pode ser minimizar minimizar alguma coisa assim melhorar igualitário eu acho muito difícil pra mim é utopia minha visão né claro enfim e também algumas aqui ó quando você coloca aqui no já na primeira parte do seu trabalho a partir de levantamento bibliográfico constata-se que as correntes de pensamento possuem semelhanças significativas e uma aproximação entre as duas é possível e pode ser benéfica para ambas esse texto essa frase isso pra mim ficou confuso eu entendi o que você quis dizer mas para um leitor ele precisa ficar mais claro tá entendendo e outra coisa quando você usa assim é possui semelhanças é uma é possível e pode ser eu te faço uma pergunta isso te dá um grau de certeza ou um grau de incerteza você tá entendendo ou seja se você tá escrevendo e você tá lá em cima você já afirmou que as duas tem proximidade obviamente o seu trabalho é apontar isso e dizer para que é aquilo que eu te falo do modelinho de vem né lá um e outro então aqui ó aqui elas se aproximam pronto aí você confirma porque esse seu ensaio teórico é isso que vai levar por que que é um ensaio teórico porque senão vai se tornar uma revisão bibliográfica para um mestrado é muito pouco então eu ensaio teórico em que você participa e traz a baila uma discussão que eu acho muito legal que é justamente se perceber em determinados cenários por que que essas teorias não conseguem explicar determinados fenômenos e é isso aí ficaria no meu ponto de vista bem bem legal a outra é professor quando eu passar do meu tempo só fale tá por favor é que eu tô aqui tirando da tela e aí eu posso tá tá bom então eu não vou me alongar muito tá depois você lê aí é tem algumas algumas observações tá bom e monalisa é também tá uma coisa é existe em uma das partes do seu do seu trabalho em que você também coloca como ensaio então ou é artigo ou é ensaio então você tente ajustar aí pra não praticar eu acho mais que é ensaio né ensaio teórico mas mesmo assim você coloca só ensaio coloque ensaio teórico se não fica uma coisa tá bom então pra eu terminar aqui na página deixa eu ver se eu pego aqui a página é que eu tô sem página aqui pra mim não veio mas o que é que eu coloco bem aqui depois que você vê lá ó eu digo que merece aqui que é já neste artigo a teoria pós-keresiana baseia-se no trabalho de quem de seu segredo tá aqui eu coloco assim ó aqui merece uma discussão do porquê assumir esta visão e como ela está relacionada com todas as outras discussões já feitas no seu trabalho assim como do terceiro capítulo além do mais poderia fazer uma abordagem que seu estudo consegue tornar a discussão teórica do queisianismo e a macroeconomia ecológica mútua e aí que se você trabalhar talvez com esse modelo de vem você consegue isso e você você vai conseguir ver muito melhor a sua própria discussão e você colocar ele e depois até um modelozinho teórico mesmo dentro de um gráfico cartesiano em que você apenas vai apontar você não vai fazer porque você não tem uma pesquisa de quantitativa mas você vai apontar mais ou menos onde eu posso que a teoria assim ela consegue aproximar isso também seria legal e para terminar no seu terceiro capítulo eu só diria o seguinte no seu terceiro capítulo só para terminar encerrando já tá o título apenas como sugestão tá mano apenas como sugestão tá muito bom mas olha só veja se não ficaria muito mais claro depois de tudo que você explica o que você vai fazer o que você vai fazer o que você vai fazer o que você ficou não deu para entender o que você falou na hora que você falou que ia falar coisa importante ficou mudo o teu microfone foi eu estou falando que eu já estou terminando vou entrar para terminar o meu relato no terceiro capítulo e para ela perceber o quanto vai que no meu ponto de vista vai dar a liga quando você termina com o que você quer apenas um complementozinho bem pequeno dentro do do tema tá do tema olha só o risco ambiental e sua interferência na tomada de decisão dois pontos uma abordagem com foco na incerteza keynesiana é o que você tem foi meu complemento em contraste com a macroeconomia ambiental por que em contraste porque você está trazendo o risco para dentro do keynesianismo mas a sua discussão toda é em contraste com a macroeconomia ambiental do próprio keynesianismo então como é que agora isso vai estar trabalhando é que aí você termina toda a sua discussão e você mostra o porquê que você está discutindo isso aí sim vai ficar muito legal o seu ensaio teórico em que você já coloca as suas impressões enquanto pesquisadora a partir de tudo aquilo que você leu na literatura se não for assim vai ficar uma revisão bibliográfica e vai sim vai ficar muito pouco para uma dissertação no meu ponto de vista você está entendendo você trouxe bastante coisa é uma 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 discussão muito legal inclusive com uma no meu ponto de vista né um paradigma surgindo a partir de certos contextos e aí eu diria para você dê uma lidazinha depois se for necessário naquilo que a SG está trazendo para as empresas ultimamente e na verdade já ela não essa SG não consegue fazer essa imbricação entre as duas para o que vai acontecer daqui para a frente em termos de social ecológico e na questão do corporativo da questão da gestão tá certo obrigado nunca vou me alongar mais depois eu mando o trabalho e aí vocês observem que aproveitam alguma coisa obrigado professor muito obrigado muito obrigado pela parceria de trabalho pois é pessoal então boa tarde a todas e todos e eu só peguei a palavra aqui para dar parabéns para a Mona Lisa pelo trabalho realmente ela topou essa esse desafio aí que não foi pequeno de trabalhar com Douglas não pela boa pessoa que ele é mas pela complexidade do tema realmente mas aí isso dá até um digamos aí um ponto adicional para o Douglas de pegar uma aluna da administração e ensinar ela economia a ponto de ela se se tornar apta a concorrer ao doutorado em economia isso aí é uma coisa muito boa agradecer a banca também porque desde a primeira fase né da primeira banca banca de qualificação a gente trabalhou muitas coisas que que a banca colocou e agora tem mais uma porção de outras coisas que a gente vai reunir vai discutir o que tem agora como é uma versão final é eu quero contar muito com a experiência do Douglas porque lembrando que o produto precisa ser publicado né então tem aquela questão de tamanho para a gente poder viabilizar a publicação uma vez que não é uma dissertação convencional mas a gente vai observar tudo com muito cuidado então Douglas também obrigado por ter pensado em mim para a orientação da Mona Lisa não vou fazer perguntas porque a gente passou aqui uns meses conversando com ela né para fechar o trabalho então só quero parabenizar mesmo por ter chegado até esse ponto aqui Obrigada professor deixa eu só ver aqui os comentários primeiramente eu quero agradecer a professor Douglas né pela orientação foram dois anos aí sim de puro aprendizado para mim eu até pensei né o professor sabe não seguindo o tema mas assim só tenho a agradecer o professor Bruno também pela paciência pela compreensão pelas orientações por todo o aprendizado foram dois anos de muito aprendizado mas eu sei que eu ainda tenho o caminho pela frente como o professor Bruno falou eu vou publicar com certeza os dois artigos que são os capítulos da minha dissertação agradeço também né todo mundo que está assistindo minha família está olhando está me vendo aqui amigos muito grato todos assim só esse pessoal sabe o quanto eu falei do mestrado é quanto as sugestões do professor Isaac do professor Hilde eu só tenho a agradecer o professor Wallace também que contribuiu muito na banca de qualificação e também me fez chegar até aqui né eu anotei tudo assim vou levar em conta claro conversando com o professor Douglas o que for possível achei muito interessante a questão da nomenclatura do risco ambiental eu trabalhei eu li tanto sobre isso e ainda não tinha me questionado se eu não fiz a nomenclatura então assim vou refletir vai ser uma das questões que eu vou refletir assim revisão de texto revisão de formatação de pontuação com certeza fazer com calma e a tradução para o inglês também para se der tudo certo aí conseguir duas publicações internacionais fora isso só tenho a agradecer muito obrigada a todos obrigado você pode continuar aqui na sala eu vou parar a gravação agora obrigado a todos e aí e aí Obrigado.